Que hora mesmo que começou o inverno? Quando o inverno começou, precisamente às 11h58 da manhã, fazia 20 graus no Calçadão da Batista, centro de Bauru. A estação mais fria do ano vai até o dia 23 de setembro, às 13h50 da manhã. Até lá, não há grandes novidades. Ondas de frio intenso estão previstas, assim como tempo seco e temperaturas amenas. O casal que veio de longe diz que, apesar das roupas, se preocupa com o frio. Bastante preocupado, só que o final da semana passada foi bem mais rigoroso. Hoje a gente está aproveitando... Para vocês está tranquilo? Isso. O amigo também, assim, não sente tanto? Não, hoje está tranquilo, né? Hoje está gostoso. Mas sentem, obviamente, preocupação com a exposição. É bom se agasalhar? Lógico, bastante. Principalmente que nós não somos daqui e a gente sabe da fama que São Paulo tem, né? Pois é, a sessão de onde? Somos de Minas Gerais. Minas Gerais, bem mais quente. Bem mais quente. No principal centro de comércio popular da região, encontramos de tudo. Teve gente que se agasalhou bem, usou até cachecol e as tradicionais blusas mais pesadas. Por outro lado, teve gente que nem se preocupou. Parecia verão, mas é preciso ter cuidado. Tem que se proteger. O que a senhora faz? Se agasalha bem? Me agasalho, tomo muito líquido, muita água. Me agasalho, eu durmo bem com bastante cobertores. Evitar qualquer tipo de doença? Qualquer tipo. Prevenção? Nossa, adeus. Pressão, boa. Tem que prevenir? Tem, tem que prevenir. A médica alerta que nessa época do ano, alguns cuidados são essenciais. Nosso organismo, diz a otorrino, sente os efeitos da friagem. A prevenção é a base da medicina, na verdade. Então, se agasalhar, tomar bastante líquido, abusar de frutas, verduras e legumes, porque às vezes as pessoas querem fórmulas mágicas, um monte de vitamina, está na comida. Aquelas crianças que têm dificuldade de se alimentar com verdura, principalmente, a mãe pode cozinhar somente as verduras mais escuras, no feijão, oferecer uma sopa, evitar a exposição ao frio, quando possível. Então, assim, tem pessoas que saem da academia com o corpo quente, num ambiente frio. Vai ficar doente, porque é mais do que comprovado que imunologicamente o nosso sistema é afetado com o ambiente frio. Por isso que a gente fica mais doente no inverno, por isso tem pessoas que não suportam o ar condicionado. Para quem gosta de atividade física, também é preciso se cuidar. Nesse período do ano, ou aguenta firme na hora do exercício, ou se protege. A pessoa tem que se conhecer. Se ela sabe que a temperatura mais baixa não é saudável para ela, tem que evitar. Para aqueles que não se sentem mal nessa situação, que existem essas pessoas, aí tudo bem. Chega em casa, toma um banho mais quente, mas sempre hidratando bastante, mesmo durante a corrida, principalmente porque aqui nós temos um clima muito seco.